Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje o vídeo é de cabelos femininos pro The Sims 4 Eu superei 40 cabelos e tô mostrando pra vocês todos esses cabelos no vídeo Tem 40 mais ou menos, tá? E o download deles vai estar na descrição Dessa vez eu fiz um pouco diferente Em vez de montar um download inteiro com os cabelos Eu vou deixar alincado todos os cabelos que eu mostrei aqui Por que que eu fiz desse jeito? É melhor pra mim, porque eu não tenho que upar E é melhor pro artista Porque aí os direitos da criação dos cabelos já vão direto pra eles E é bom pra vocês também Porque quando vocês forem baixar Primeiro que vocês vão baixar só os que vocês quiserem Às vezes vocês já tem um cabelo e não precisam baixar, né? E vocês vão conhecer o trabalho do artista também Então na página de download, além do cabelo, vai vir mais coisas pra você conhecer do artista Você vai poder baixar essas coisas também, caso vocês gostem Eu já testei todos os cabelos, todos os links estão funcionando na data de publicação desse vídeo Então é garantido que vai funcionar pra vocês também Se tá gostando desse vídeo, já sabe Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Dá joinha e ativa o sininho Pra receber as notificações dos próximos vídeos Um beijão E até o próximo E ativa o sininho E ativa o sininho E ativa o sininho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.